Música Amigos de Aciara, mais uma aquisição também para a nossa Secretaria Municipal de Agricultura, né? Um trator que vem com os implementos para beneficiar a nossa agricultura familiar. Uma emenda oriunda do deputado federal Fábio Garcia, indicação também do deputado Max. E a gente agradece muito. A Secretaria de Agricultura vem desempenhando um grande trabalho e agora com esses equipamentos novos vai poder atender mais gente ainda. Governo Municipal de Aciara, construindo uma nova história.